Oi gente linda do meu canal, tudo bem? Espero que sim, comigo está tudo bem. Gente, eu estou aqui já no outro dia, cheguei do Paraguai ontem, só que eu cheguei muito cansada, não deu pra fazer, falar nada pra vocês, que eu tive que sair correndo pro hospital com a Edilson, ela não estava bem, aí eu cheguei aqui, depois fui no culto e depois do culto fui correndo pro hospital. Nem dormi à tarde, nem nada. Deixa eu olhar aqui como está saindo a minha imagem. Coloquei tipo uma maquiagem, só que eu tenho uma marquinha aqui, de quando eu me acidentei de carro, aí bateu aqui, uma coisa que ficou essa marquinha aqui, ó. Então gente, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu trouxe rapidinho, pra não ficar aquele vídeo enjoativo, aquele vídeo comprido, grande, tá? Então eu vou mostrar pra vocês com calma, eu vou ter que sair rapidinho agora que eu vou na cidade, quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu trouxe, tá bom? Como vocês já sabem, é só pedido de cliente mesmo, mais tapete e tal, mas as meninas acho que gostam de ver, que estão... Teve uma menina que falou, comentou, que estava ansiosa pra ver o que eu comprei, então tá bom. Então até daqui a pouco, tchau! Gente, essas coisas que eu trouxe aqui, as malas, ó, que eu trouxe do Paraguai, tá tudo bagunçado aqui, né? Eu vou ver se eu mostro pra vocês. Tudo sobre encomenda, as coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês esse ledzinho aqui, ó. Que ele vai na tomada. Eu vou colocar na tomada e vocês vão ver como ele fica. Ele vem no adaptador aqui, ó. E pra você colocar no celular. Ou então no cabo SD, tá? Vou colocar no cabo SD, que aí pra o meu tipo C não vai caber esse daqui. Então, gente, pra não ficar tão longa, eu vou tentar abreviar tudo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal e está aqui por acaso, se inscreve aí no meu canal, já deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação desse vídeo, faz um comentário aí de que você quer que eu traga outros vídeos, que eu mostre sobre loja lá, porque da próxima viagem eu tiro um tempinho pra ir na loja que você quer e fazer um tour rapidinho pra você, se assim for permitido. Porque tem loja que eles não permitem tudo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês esse ledzinho aqui. Coloquei lá atrás, ó. Ele dá um jogo de cores atrás do meu espelho. Né? Deixa eu puxar a câmera mais pra cá, que eu tô com... Tá vendo? Ele fica assim, ó. Pra você que grava, é o ideal. Pra gente que grava essas coisas, pra dar um jogo de cores... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pra dar um joguinho de cores, enfim... E ele é o ideal, tá bom, gente? Então, esse daqui é o primeiro item que eu trouxe do Paraguai. Tá bonitinho aqui, jogando as cores pra o vídeo ficar legal. Ele vai trocando de cores. O vídeo escuro é muito, muito chato. Agora eu dou uma claridade aqui, né? Clarei um pouco aqui as coisas e vamos começar. Então, sem mais conversa, vamos lá. As bocas que eu trouxe de kit, né? Fechado de lá. Encomenda, né? Que eu trouxe. Na câmera minha, a loja que... Que tá no outro vídeo aí pra vocês. Eu faço falando sobre as cortinas da câmera minha. Lá eu vendi de pacote tão, tá, gente? Gente, esse aqui é um TV Box pra transformar atreves em Smart TV, né? Que lá em São Paulo também vende barato isso aqui. Mas eu trouxe de lá sob encomenda também. Esse aqui já vem um canal liberado, mesmo, de filmes e tal. Cortina Blackout, que é uma encomenda também. Porque o cliente já comprou um tapete cinza e quer agora a cortina cinza pra combinar. Tem 3,40m por 2,70m de altura. Ela é bem grande, porque tá super embalada. E ela é cinza, com uma listrinha assim, ó. E Blackout tem gente que ainda não sabe, gente, o que é. Blackout. Ela inibe a luz do sol, tá? Você que quer dormir até mais tarde, que trabalha a noite e precisa de escuridão, é uma cortina Blackout. O seguinte de meia, assim também, ó. Fit só branca, fit colorida. Pacote de cocotinho vezes 3. Na lista de saco, vem 4 pacotes. E cada pacote de um vira amarrado 3. Trouxe a descoberta antialérgica. Que ela é tipo cheia de gurgurinho, ó. Gurgurinho aqui. Encomenda da minha tia. Então, ó. Uma gastronomia. Que linda, né? Aqui, gente, é jogo de tapete, que é o meu foco. E o que eu mais vendo nas encomendas é tapetes. Esse aqui é um jogo de banheiro, com 3 pés. Bem peludinho, ó. Bem peludinho. Delícia, né? Bem peludinho. Rápido, vamos lá. Aqui também é uma encomenda de um cliente que ama amarelo. Ela ama amarelo, gente. Ó, deixa eu passar pra vocês verem direito. Como é o cliente. Ela ama amarelo. Eu recomendo isso aqui, depois ela quer um grande amarelo. Bem peludinho também. Vou pôr perto pra vocês verem o espelho. Entendeu? Bem peludinho. Marrom esclado. Que lindo também, ó. Jogo de banheiro. Que linda também, ó. Ó. Que lindo. É mais escuro. Que lindo também. É o tamanho do tapete do... Do meio do banheiro, como é grande. Esse jogo de banheiro, gente. Tipo ver nudo, preto. Que lindo, olha. Vocês... Olha que lindo, fofo. Lindo, né? Daqui, tudo no meu trabalho. Esse aqui é o que faço, tá? Vocês viram no... Eu vou depois deixar aí uns pedacinhos de vídeo suplé que eu faço. Esse aqui são nas horas que eu tenho tempo, eu faço isso aqui. Porque geralmente eu tô sem tempo, porque eu tô trabalhando no YouTube. Então eu edito vídeo. Faço algum trabalho de YouTube pra colegas e tal. E aí, nos horas vagas, eu faço essas encomendas. Jogo de banheiro, suplá. De bebê. Que é pra ajudar a minha prima. Ó. Mantinha de bebê, ó. Que linda. Ela é lisa. Eu não notei que era ela lisa. Ah, não. Ela tem uns bonequinhos. Três, né? Uns bonequinhos, ó. Não sei se dá pra... A claridade mostra, ó. Aqui, ó. O bonequinho, tá vendo? Uns ursinhos. Três, dois. Linda, 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 linda. Daquelas que eu mostrei pra vocês, olha. O tamanho dela. Olha isso. É uma parte, né? É duas partes que eu trouxe. Olha o tamanho, gente. Que linda, né? Ó. Ela é bem alta. Ela é 2,70 por 3,40 de largura. Bem alta, alta alta. Ó, gente. Eu dobrei ela em duas partes, né? Dobrei ela no meio, ó. Ó. Dobrada no meio. E essa, gente, é igual a cinza. Só que ela é tipo ouro. Cor de ouro, ó. É... A minha câmera parou. E eu liguei de novo, porque tá pedindo pra... Pra eu limpar. Esse, gente, é o preto, ó. Bem macio também, ó. Preto. Esse, gente, é marrom mesclado. Que é o grande, ó. Olha. Bem grande. Gente, esse é o branco. Olha. Eu não vou conseguir abrir ele, porque ele é muito grande. Ele é 3 metros por 2. Ó. Branco. Que lindo. Olha o branco. Que lindo, gente. Olha. Bom, gente. Esse aqui já é dois jogos de marrom mesclado. Eu não vou abrir do grande. Porque eu já tinha, é... Mostrado igual. Que linda essa coberta, gente, ó. E eu não vou abrir, porque já tem outro vídeo. Ela aberta. E meu vídeo já tá travando aqui. Esse aqui também, gente, ó. Ó, gente. Esse aqui é aquelas mantinhas, sabe? Fofinha. Rosinha. Trouxe essa daqui também. Essa aqui eu trouxe pra Cindy. Amantinha, ó. Belezinha. Presentinho pra Cindy. Presente pra mim. É. Presente pra mim. Presente igual todo o pai e eu. Quem quer presente, mãe? Quer presente, Peta? Quer não? Ah, você não vai ficar caindo na minha descoberta? Você não vai ficar caindo na minha descoberta, Peta? Ai. Cadê Cê? Ela é chata. Cadê Cê? Olha, gente. Já cheguei nessa cola. Olha essa. Quero ver já... Ó, gulgurinha também. Cobertinha, ó. Bem macia. Antialérgica, ela. Azul, gente. Tapete azul, olha. Olha. Grande também, ó. Lindo, né? Eu vou fazer essa folha de parede. Pra me colocar numa parte da cozinha que é horrível. Com uma cor verde horrorosa. Aí eu quero trocar, né? Que foi o homem da casa que eu aluguei que colocou aquela cor. Cor de pobre. Né? Pobre é o diabo, né, gente? Mas vocês entenderam. Aquelas cores... Azul. Cor... Azul escura. Cor de túmulo. Cor de... Tumba, sei lá. Azul. Verdão. Amarelão. Né? Aqueles... Aqueles amarelos meio... Envelhecidos, sei lá. Agora tem uns amarelos, claro. Que eu mando ele pintar fora da casa amarelo. E aí, então, vou ver se eu consigo pintar dentro de casa diferente também. Vou falar com ele esse mês. Quando eu for colocar, eu vou mostrar pra vocês. Olha esse, gente. Que lindo, 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 lindo. Esse azul aqui mesclado. A cliente vai me buscar ele mais tarde. Que lindo, olha, gente. Fala a verdade. Esse aqui não é encanto. Ai, que macio. Aí, esse é da mesma cor, que é um azul pra uma cliente e um pra igreja. Agora, eu não sei se a igreja vai querer ficar com azul, azul, ou esse azul mesclado. E aí, meus amores, também trouxe esse celular aqui. Ó, é de 9C, 64GB. Já tirei ele da capinha. Do saquinho. Gordelho. Que lindo, né? Ó, cuidado, que isso aqui é delicado. Se cair, quebrou. Trinca tudo. Lindo, né, gente? A bateria dele é 5.000. 5.000, é. AM. Trouxe esse, que ainda também não abri pra fazer o teste. Vou abrir junto com a cliente. Ele é o Redmi Note 9, ó. Redmi Note 9, ó. Redmi Note 9. 4 de RAM e 128GB. 4 de RAM e 128GB. Vou tapar aqui o e-mail, tá, gente? O número do e-mail. Vendo? Olha. Ele é esse daqui. Cinza noite, que fala. Cinza noite. Redmi Note. Original. Não tem falsificado, né? Não pode mais. Então, gente, foi esses dois aparelhos aqui. Que eu trouxe, né? Ui! Acho que eu derrubei no chão esses dois aparelhos. Desbloqueador de canal que deixou. Bom, gente. Fui comprar coisa pros clientes. Não foi pra mim, né? Mesmo porque se eu for lá pra comprar o dinheiro de coisa pra mim, eu vou ficar sem o meu lucro. Né? Mas só que eu comprei uma lembrancinha pra mim. Me dei um presente. Eu me dei uma toalha. Eu amo toalha. Eu amo toalha nova, gente. Meu jeito. Eu amo... Aqui tem umas... Acho que umas sete toalhas. Fora que eu doei. Doei várias toalhas também. Doei toalhas, mas eu... Nova, nova, nova. Tenho só duas. E outras usadas. E eu tenho... É... Entre tudo, acho que umas dez. Dois roupão. Mas eu amo toalha nova. E comprei essa malinha pra mim. O presente que eu comprei pra mim. Eu acho que eu não vou abrir... Vou deixar pra abrir no outro vídeo. Quando eu for fazer... Esse bichinho aqui tava baratinho lá pra fazer maquiagem. Acho que era... Dois dólares e meio que tava. Pra fazer maquiagem. E, gente... Comprei isso aqui pra comemorar. Os meus 2K, né? Que tá chegando. Assim. Olha como vai ficar aqui na câmera. Acho que é assim. 2K. Ou assim. Tá chegando. Ah, já comprei. Ouro. Cor de ouro. Comprei, gente. Então, pra mim... Pra... Pra minha pessoa. Que eu me presentei. Foi isso. E comprei essa... Esse negócio aqui, ó. Que pra mexer. Que eu vou desfazer das colheres de pau. Aí eu trouxe essa pra testar. Se for boa, quando eu for lá, eu compro outras. Eu acho que tava... 6 reais. 5 e pouquinho. Tava barato. Malinho, acho que deu nem 11 reais. Tava 2,70 dólares. Se eu não me engano. Deu uns 11 reais. Bom, gente. Pra minha pessoa, que eu me dei de presente, foi isso. Né? Porque eu já tinha gastado bastante com hotel, com comida e tal. Então, tipo assim. Eu não posso confundir as coisas. Se é trabalho, é trabalho. Né? No dia que eu for minha pessoa, aí tudo bem. Tá um gelo, gente. Vocês não têm noção. Então, eu tô usando a Ring Light também. Que eu vou mostrar depois pra vocês. Que foi de lá que eu trouxe. Né? Uma eu tinha roubado no Mercado Livre. Que tem outros vídeos aí atrás. Vocês vão ver. Mas eu só trouxe de lá. Gente, então o vídeo é esse. Tá parando a câmera toda hora. Porque a memória do meu celular está lotada. Então, eu não tô podendo mais gravar. Nem um vídeo longo fica muito chato. Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê, gente? Se inscreva aí no meu canal. Deixa o seu like. Deixa sugestões de vídeo pra mim. Pra eu poder estar trazendo pra vocês. Por favor. Tá? Me ajudem também. Ative o sininho. Porque quando eu postar um vídeo. Você vai ficar sabendo. Você vai ficar por dentro de tudo. Faz isso por mim, tá bom? Se você gostou da minha pessoa. Já fica aí com a sua inscrição. Pra você não perder meu contato depois. E deixa o seu like também. Pra o YouTube indicar pra outras pessoas. E também ativa o sininho. Pra quando eu postar outro vídeo. Você chegar a notificação pra você. O recadinho pra você. Que eu postei um vídeo. Tal hora. Pra você ir lá correndo. Deixar um like pra mim. Deixar o vídeo assistindo lá. Ouvindo eu falando. Tá bom, gente? Então foi esse o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.